E o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, fez agora pela manhã uma fiscalização em caminhões de transporte de produtos perigosos. Foi na rodovia Washington Luiz, também na região de Rio Preto. A intenção foi de inspecionar cerca de 50 itens dos tanques que transportam principalmente combustíveis. Entre as irregularidades que foram encontradas, está a falta de lacres nos tanques de combustíveis. Os responsáveis pelos veículos têm o prazo de até 10 dias para apresentar a defesa junto ao IPEM. A Polícia Rodoviária também participou dessa operação, verificando a documentação dos veículos e também as notas dos produtos que eram transportados. O IPEM ainda não divulgou o balanço dessa operação.